Pessoal, a outra planta que eu quero falar para vocês agora é essa que está aqui atrás de mim. Ela ainda não está florida. Se você observar, estão só os botões dela, que é o aça-peixe. O aça-peixe, em toda essa área aqui da região centro-sul de Minas, saindo aqui para o Triângulo Mineiro, saindo aqui para o Norte de Minas, saindo para o Leste Mineiro, o aça-peixe domina essa região. E o aça-peixe aqui, diferente do centro-oeste, a gente que está em Goiás, que tem aí a presença também do aça-peixe, o aça-peixe não tem uma intensidade nectarífera tão alta. A abelha visita o aça-peixe, mas em termos de uma composição ali, da gente ter uma oferta de néctar elevada, o aça-peixe não é uma planta muito boa aí no centro-oeste não. Mas quando a gente pensa aqui em termos de Minas, em termos do interior de São Paulo, em termos da região serrana do Rio, em termos da região serrana do Espírito Santo, o aça-peixe já é uma planta muito interessante do apicultor ele desenvolver. O aça-peixe é mato, pessoal. O aça-peixe não é planta que você vai plantar. Aça-peixe ele desenvolve no meio das áreas, no meio dos terrenos, no meio das vegetações e ele nasce por semente, ele é praga, né? Tanto é que a maior briga que a gente tem é exatamente não deixar os donos de sítio, os donos de fazenda, eles saírem cortando os pés daça-peixe, porque enquanto aça-peixe nessa época, eles vêm com a foice, eles vêm ali com a roçadeira elétrica e cortam aça-peixe inteiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu descer aqui o tronco dele, só mostrar aqui para vocês os botões todos dele aqui, que já estão aqui bem desenvolvidos. Deixa eu pegar um galho aqui bem desenvolvido aqui. Deixa eu quebrar um galinho aqui com os botões aqui. Tem muito, não tem problema eu quebrar um para mostrar para vocês. Então tá aqui o aça-peixe aqui. Tudo isso são os botões em desenvolvimento, estão vendo? Isso aqui abre uma quantidade gigantesca de flor. A gente vindo agora de Goiás aqui para a Toca dos Boacos, de lá de Goiás aqui para Minas, o que a gente mais observou na beira de estrada foi um desenvolvimento acima do normal do aça-peixe. O aça-peixe ele está presente e desenvolveu com muita intensidade no meio da vegetação. Os troncos do aça-peixe estão muito crescidos, os botões do aça-peixe estão muito desenvolvidos. E isso aqui dentro de mais 10 dias, 15 dias, eu acredito que já vai estar abrindo flor. E isso aqui vai estar abrindo com uma quantidade muito grande. O aça-peixe ele é uma planta muito dependente de chuva. E o que mais nós tivemos aqui em Minas, assim como aí em Goiás esse ano, foi um ano de muita chuva. Foi um ano que choveu bastante. A gente está aí com o índice de umidade no solo ainda muito elevado. Basta vocês olharem a mata que está aqui atrás de mim, as matas estão verdes ainda, em condições normais. As folhas dessas árvores já teriam caído. Por quê? Porque a gente já estaria já com o clima muito seco. Mas na realidade nós tivemos chuvas até meados de maio, que choveu bastante, não foram chuvas intermitentes, foram chuvas contínuas que mantiveram o solo muito úmido. Quando a gente olha aqui no sudeste brasileiro, que a gente olha os estados do centro-oeste brasileiro, que a gente vê aí o Mato Grosso, que a gente vê Goiás, que a gente vê o Mato Grosso do Sul, assim como aqui em Minas, o norte de Minas, o Espírito Santo de São Paulo, o sol está úmido. Vocês podem olhar que se você cavar a terra, um metro para dentro da terra, a terra está molhada, né? A terra está úmida. E isso é muito bom por quê? Porque isso provoca um desenvolvimento realmente muito grande das plantas. E quando abrir a florada, o néctar vai vir com muita intensidade. Então você tem que estar atento nisso aí, observar aí as vegetações da sua região, observar o aça-peixe aí, que você vai encontrar realmente uma produção forte de néctar esse ano. Pessoal, o aça-peixe é semente. Depois que ele soltar o florescimento dele, aquela flor ela seca, ela gera as sementes, e ela forma como se fosse uma esponjinha. Você coleta ali aquela esponjinha, aquela semente no meio daquele algodão, e aí depois você espalha no seu terreno, ele nasce com uma facilidade tremenda, não tem nenhuma dificuldade para poder desenvolver, para poder nascer, e você vai estar tendo aí o aça-peixe na sua propriedade. Ah, Armino, mas eu estou no centro-oeste, você falou que o aça-peixe aqui é fraco. É verdade. O aça-peixe no centro-oeste é fraco. Mas não é por conta disso que você vai desprezar. Então você vai plantar o aça-peixe aí sim, ele floresce antes do cipaúva, né? Ele floresce antes do cipaúva, então ele já vai dar uma carga ali de crescimento nas colmeias. Você que está encerrando as colmeias, de preparação das suas colmeias no manejo pré-safra, o aça-peixe ele já chega florescendo no final do manejo pré-safra, e ele dá aquele reforço final na colônia, preparando a colônia para a safra de mel, tá bom? Então não desperdiça essa planta aí não, que essa planta vai ser importante aí para você. Tchau.